Música Nós estamos aqui no município de Castanhal visitando mais uma obra do projeto Asfalto por Todo o Pará do Governo do Estado, recurso destinado através de lenda parlamentar do deputado federal Eduardo Costa e nós vamos conversar diretamente com os moradores aqui da rua Manuel Maia, próximo aqui ao bairro da Jaderlândia. Vamos lá? Música Tudo bem, Pastor Mauro? Tudo bem. Nós estamos aqui visitando a sua rua, que vai ser beneficiada com o asfalto. E eu queria que o senhor me dissesse um pouco como é essa realidade. É o que a população estava necessitada, né? A rua buracada, pessoas caíram, mas agora a situação mudou, né? Eu queria enfatizar, inclusive, que esse aqui é um recurso de uma emenda parlamentar de 5 milhões de reais que nós destinamos para o Governo do Estado, que está executando a obra e aqui não existe recurso municipal. Não é o prefeito que está realizando essa obra e eu sei que isso aqui é um sonho antigo dessa população. Vamos tentar mudar a realidade das pessoas aqui que moram na rua Manuel Maia. Nós destinamos um recurso, através de emenda parlamentar, para fazer essa obra aqui. Se Deus quiser, vai ter não só o asfalto, mas vai ter o meio fio, vai ter as calçadas e o mais importante, a drenagem, que tanto precisa aqui. A gente fez isso aqui, né, porque entrou pelo meio da porta, assim, de água. Aí a lagoa ficou tipo um garapé aqui dentro. Aí dentro da casa dela as coisas eram todos nos tijolos. E a gente já tinha perdido até as esperanças, né? Eu morar aqui, eu acho que tem uns 30 anos, já tinha perdido. Aí a gente botou aquela esperança. Santo de casa, então, para os milagres. Tá fazendo, agora nós estamos vendo. Eu estou do lado aqui na nossa rua, agora o bairro vai ficar melhor, viu? Deus quiser. Por onde a gente passa, a gente está vendo que a realidade desse povo anseia por uma mudança, né? E a gente vai visitar um grande amigo aqui, que é o seu Ivanô. Ei, seu Ivanô! Alô, deputado. Deputado, anda, velho. Vamos conversar aqui um pouquinho. Bora, vamos. Estou muito feliz em estar visitando aqui o início das obras de pavimentação da rua Manuel Maia. E essa rua aqui, quando chove, vou dizer que aqui fica um mangal. Mas quando eu cheguei naquela, todo tempo foi feita. Quando eu cheguei naquela, todo tempo a rua era feita. E tanto tempo de eu ajeitado. Tanto tempo de eu ajeitado nunca. Agora que vai sair, Deus quiser. É isso aí, pessoal. Nós estamos, então, aqui na casa do seu Ivanô, com a sua esposa. E nós estamos ouvindo o anseio de uma população que espera, há muitos anos, essa mudança da sua realidade. E é dessa forma que a gente mostra o trabalho, fazendo muito mais por Castanhal e por todo o Pará. E é dessa forma que a gente mostra o trabalho, com a sua esposa, com a sua esposa, com a sua esposa, com a sua esposa, com a sua esposa.